Esse é o DJ Magronis, toca na potaria Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Vem terminar com a sua mulher Vem terminar com a sua mulher Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Jata, 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 cheio de mulher E só tem mulher, cara Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Então, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Tu quer vir pro cabaré, vem, vem pro cabaré Porque que é sensação, vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vem Vem pra cá, o que, o que Novinha, novinha, novinha do bucetão Dizete Tem que ver o que ela faz com o bumbum De tão grande que é Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar pra tu Ela bate, 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 bate Essa aqui uma growth, vai pra toda essa novinha Santanimi xerakou, caralho, kikani mi xerakia Santanimi xantanimi 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 xerakou Kikani xantanimi 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 xerakia Põe a peça e levanta no pau sua puta que dois a ficar maluca Olha os amigos que te deixa teguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Vai! Pré, pô no 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 pau sua puta Pré, pô no pré, pô no pré, pô no pré, pô no pão sua puta Pré, pô no 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 pão sua puta Vamos 17